Música Rebeta, botão, como é que vocês estão? Bom, bom, bom Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top Galera, hoje é dia de fazer o manejo na tropa aqui A gente vai mexendo no casco de todos os cavalos, tá bom? E antes de começar o vídeo, o que aconteceu? Chegou um fã muito especial aqui para gravar vídeo com a gente, bom ou não? Fala seu nome para a galera Meu nome é João Felipe Quantos você tem? Sete Mandar um abraço para o seu pai assim Papai, um beijo para você Papai, beijo para você Ele quer afiliar do... está sozinho, nosso primo Fala bem, bom ou não? Fala Aqui, e a Libra ali, já está mexendo no casco dela O que você achou do dia que você montou nela? Muito boa, né? Boa Muito bom, com a perna muito engajada Ele deu um repasse Mas ele não aguentou tocar ela não, né? Quem viu o vídeo viu, viu que você foi bem mais ou menos Ninguém conseguiu Você foi bem mais ou menos É porque eu não podia montar que eu sou muito pesado Galera, é o seguinte Bora mostrar aqui A gente está mexendo no casco da Libra E daqui a pouquinho a gente vai ferrar o embaixador também Vamos aproveitar e aplicar o remédio no olho dela Vou mostrar como que está A gente vai ver se realmente acha que ela vai ficar cega ou não Então assim, é uma parada que a gente tem que ficar de olho, né? Então bora fazer o manejo da tropa aqui Nosso amigo ferrador Apresentador Futuro veterinário Já está mexendo aqui Fala Luiz, bom ou não? E aí, beleza? Como é que está a veinha? O que você achou dela? Está bem, a veinha está no estado muito bom Tá? Você acha que ela chegou bem aqui? Chegou E será que vai dar para fazer uns embrião? Será que não vai? Deve no estado corporal dela, acredito que sim Ela está muito sadia, né? Muito sadia Você achou ela magra ou você achou que está no escuro corporal bom? O escuro corporal muito bom Cara, está bom, né? Demais Égua também que fica muito gordo Eles costumam que às vezes até no ovulo, né, cara? Não, é mais difícil Paulo Henrique me falou de ser veterinário novo É normal que a gente tem que até emagrecer um pouco Parar de dar ração, né? É Pois é A fera aí, fala, Jefim Fala, amigo Bom ou não? Bom demais, Felipe Nós já vamos lançar novidade para o pessoal aqui Não, pode lançar hoje Pode lançar? Pode Então, parabéns para você Você vai ser papai Obrigado, homem E nós vamos acompanhar, se Deus quiser, aqui O nascimento do seu filho Nós vamos ensinar a lhe andar cavalo aqui no canal Se Deus quiser, meu filho Você está querendo um machinho, uma feminina? Ô, Pepi Eu, por causa da minha mãe, estou querendo uma menina É mesmo? É Sua mãe também quer uma menina É porque minha mãe só tem nós de homens Ah, entendi Nós é três homens lá em casa Não, está certo Aqui, parabéns mais uma vez Obrigado Viu? E aí, o que você achou dela? Show de bola Está ficando bonito? Nós vamos mexer no caso dela aqui, galera Ô, Luiz Isso aí sempre foi muito acostumado mexendo em casco, né? Com certeza Trabalho nenhum Trabalho nenhum, né? E aí, como é que está assim? Show de bola Quanto você acha que essa égua calçaria se fosse ferrar? É grande esse casco, né? Três ou quatro? Caramba, velho Por isso que eu falo com vocês É um tição de égua O trem é muito grande, gente Não parece... No vídeo não parece o tanto que ela é grande O Luiz até soltou e falou assim Nossa, olha que tem grande É Olha aqui, galera O olho dela Vou tentar mostrar para vocês Ela já está abrindo melhor Mas a gente tem que continuar cuidando Então nós vamos bater aqui um remédio O Luiz vai ajudar a gente também Vai, foi rapidinho Os casos dela já estavam mais no jeito, né, Luiz? Estavam curto Mas estavam desbalanceados Você lembra que na hora que eu cheguei Você falou comigo que ela pisava um pouco assim? Uhum Do pé também Do pé Mas na mão também É, mas do pé é mais Você pode até perceber que Ela está com um desígio no pé ali Está vendo? Sim Com certeza alguma coisa de artrose que ela tem Mas Deus quiser Você já leva um atleta quando chega Chega mais velho, né? Chega com os joelhos bichados Mas está muito saudável Vamos tocá-lo aqui depois que o Luiz ferrar Luiz Você acha que dá para você dar uma passadinha de perna? Porque você é leve também Aí, galera Luiz que já monta melhor Vai dar uma passada de perna na Libra aqui E daqui a pouco É Espero o Luiz acabar de mexer no pé ali Vou mostrar para vocês A gente vai também Mostrar o olho direitinho E aplicar o remédio Esse pé aí, Luiz Como é que está? Vamos tocar Está bacana também, tá? Está Bem gostante Bem fin Mas olha aqui, ó Talão Mais ou menos da mesma altura Porém A parede aqui, ó Está vendo que tem mais concavidade aqui na sola Porque Ela apoia mais aqui Quando o Luiz falou concavidade Esse aqui está tipo mais fundo É Tende a ter mais apoio aqui, ó Chega quase a atrofiar um pouquinho Por excesso de apoio aqui Ela vai e anda desse jeito Isso Ela anda assim Apoia mais aqui, ó Vou tirar um pouquinho Não vou tirar muito Porque pela idade dela Com formação já está muito tempo assim Mas a gente Está certo Pelo menos ali Perde lá principalmente Eu acho que você vai ter que tirar Vai ter que mexer mais O pezinho dela de cá É mais sentido Mas está aí, galera Está muito saudável Graças a Deus veio muito bem O que você achou da Libra, João? Boa Boa Bonita Tem coragem de montar? Tenho Tem? Não é andar, não Tenho Mas andar, não Vem cá, Ui Não, o João é gente boa Deixa ele tranquilinho Chegou Eu acho que o João está ansioso É para conhecer o embaixador, né, velho? É Ah, a carinha dele Eu queria Eu estou pensando em mandar a abeia Lá buscar com o João Mas eu estou com medo da abeia Chegar aqui e perder o cavalo no cabreço Que isso, Pepe? Você vai lá buscar ele então? Demais, é Então você leva o João Que isso, Luiz? Você vai lá, o seu testezinho, o João Busca o embaixador Que nós vamos ferrar ele agora Beleza? Chega comigo Então deixa eu te perguntar aqui Já vou fazer um desafio para você então Vai montar no embaixador Sem bocaduras Só no cabreço Perto da Libra Aqui solto no... Ó, demais, é A abeia, abeia Se você falar que vai fazer Você vai fazer Você não vai afrouxar na hora não Tem cabreço lá, Duiz? Você sabe, você tem? Tem Então pega lá para nós então Vamos lá O testezinho vai junto para monitorar Porque vai que, né Escapa o granhão aí Para o meio da... Da tropa fora Até melhorou O... A... A prum da ergo Só de mexer no casco Olha que bizarro Não tu zoa não Já estava o casco do outro Estava muito Olha aqui Melhorou demais Você está doido Aí machucou aqui, né Na carretinha Imagina se vence Sem o... Sem o teto de rabo, né Nossa senhora Olha o boi safado Comendo um trem aqui, ó O embaixador chegou lá Aquele serviço para a abeia, né Ah, não, não é possível Olha lá Ó, abeia O que está acontecendo aí, doido? O abeia não está dando conta não, João? Está, não Ah, não, não é possível Ó, abeia Hein? Está agitado Ó, acho que deve ter mais de uma semana Que eu não monto nele, mané É Ele deu uma mordida aqui, rapaz Uai, você não encara o cavalo do jeito que tem que encarar Eu já te ensinei, rapaz Ó, eu corrigi Carvalho mexeu Se você corrigir, dá nele um golpe no cabreço Corrigiu Corrigiu ou não? Demais, né? E aqui, mas eu estou querendo saber Se você vai limpar esse cavalo para mim Que putz grila, né? É, dá uma raladinha, né? Limpa para nós esse trem, é isso? Vou limpar, mas deixa a água sair da boca Porque só aqui deu um... Com o empêzinho Você está ligado que nós vamos fazer uma aula hoje, né? Demais Você está ligado, né? Demais Então, beleza, então Aí, galera, embaixador Como você sabe, a gente está quase na época de registrar ele Fizemos a medida Não sabe se vai dar ou se não vai dar Vem Daqui é naipe Cadê a ferradura que eu mandei você comprar? O que ferradura você mandou comprar? A ferradura, moço Ah, não sei onde é que está a ferradura, não Ah, não, não é possível Onde é que está a ferradura? Você não mandou comprar a ferradura, não Olha, bem, você esqueceu a ferradura Eu vou ter que ir lá na rua comprar Você esqueceu? O que? Ah, não, olha lá O cara veio aqui em casa aqui à toa Não tem ferradura para pregar no cavalo? Não, não Olha, bem, na moral Eu tenho que arrumar o pião Eu tenho que arrumar o pião O que eu sei é que você está esquecendo o trem tudo, velho Ah, pelo menos eu venho gravar Cadê o Antônio? Cadê? Não vem Não vem Vai de boa Paiou na missão Paiou Pangou na missão Ele está cheirando a égua aí, Abel Por isso que ele está desse jeito Ah, o Luciano está dando um repasso nela Você viu que ela repica? Não Não, não Vai lá Oi Vai lá Ela está mancando demais do pé, Luiz Ela é bonita para caramba, viu? Olha Dá vontade de andar, né? Demais Ela é picada ou não? Mano Ela é batida Ela é batida Sabe o que eu acho que está acontecendo? Ela está mancando muito o pé, velho Ela está dando uns três pés Parecia que está picando Você entendeu? Ou não? Está mancando o pé aqui debaixo Olha lá Está nem aguentando botar o pé no chão Eu acho que ela não está Ela tropeça Ela não manca É? É Olha Ih, a chuva Nossa Senhora, a chuva Corre, João Traz o machador para cá Nossa Olha que desgrama Olha aqui, olha Tudo bagunçado, João Olha, João Tira esse boi daqui para mim Você consegue? Cuidado aqui com a ferramenta do Luiz Fernanda Olha, pega na Pega na Na bola dele Pode ir lá Pode soltar ela, Luiz Se quiser Ó, bem Traz o machador aí, doido Abel, eu não consegui trazer o embaixador Não, velho Eu tenho que ir lá na chuva Não é possível Aí, vai aí, ó Tira esse boi Tira esse boi para mim Pode tirar Aí, galera Luiz já está mexendo no embaixador Está dando meio trabalho Aí, Abel Só estou jogando aqui Para não ter risco de nada Ah, não está dando trabalho Então, não Não Como é que está aí, Luiz Tem muito tempo que você não mexe nele, né Por isso que ele está chatão assim Toma um burrinho a meio Chocada Aqui, galera Para quem está sempre perguntando Como que está o olho da Libra Está melhorando Acabei de aplicar o remédio Por isso que ele está mexendo muito, tá bom E a gente está aplicando esse daqui, ó Que é o Terracan Mesma coisa que o Terracotril Tá bom Está piscando muito aqui agora Porque eu acabei de aplicar o remédio Mas Está indo bem, tá Está recuperando E ela não está cega Vocês podem ver que ela reage Quando a gente chega perto desse olho aqui Então, acho que realmente Ela não vai ficar cega O embaixador deu uma quietada ali Vou Mostrar para vocês Como que está o casco Espero não atrapalhar o Luiz O que você está achando o casco dele Está sadia, está normalzinho? Está normal Filé Agora Está ferrando ele direto Fica mais de boa Para manter, né Ah, é Você tira a ganhadura Casqueira no limite certinho Põe outra Aí mantém um padrão, né, cara Mantém um padrão E você está achando que ele está engrossando, Luiz? Rapaz, depois que eu venho lá de casa Ele engrossou mais Engrossou, né Inclusive, Luiz Nesse vídeo aqui Se você puder me ajudar Nós vamos picar um sorinho Pode? Pode E tem um trem que eu sempre vi, Luiz Toda hora que ele está sujo Não parece que ele está bonito, né Depois que eu dou um banheiro Ele fica Por então Assim está meio pangarézão Vê se depois de você ferrar A gente passa uma escova nele Hoje ele está chato, viu? Tá Você sossega, rapaz Sossega Galera, é o seguinte Vocês estão acompanhando esse vídeo aí de casa O embaixador está no trabalho Eu comentei com você Que eu estou querendo fazer um curso profissionalizante Para virar pião de apresentar cavalo em pista mesmo, né? Fala isso para você Porque o dia que a gente arrumar um cavalão de pista mesmo Eu vou começar a levar E eu quero aprender lá Trazer aqui para ensinar para você E para a galera do canal Beleza? Beleza Você quer aprender também A apresentar cavalo em pista? Demais, né? Quer? Demais Mas não pode ficar pulando de cavalo Na hora que o trem aperta, não Tem que ser duro no trem mesmo É E o que você tem a dizer sobre isso? O que? Sobre as suas atitudes com o peão Recentemente Que você está Frouxando toda hora Frouxando para quem? Inclusive se for montar no embaixador No meio das éguas Você afrouxou Não, mas se jogar as éguas em cima de mim Não, não, não Agora voltando para o assunto aqui, galera Vou começar a fazer umas aulas aqui com o Luiz Fernando Que ele tem experiência nisso Vai ensinar bastante coisa para a gente aqui E Também vou fazer um Tipo um Como é que eu posso falar? Uma imersão O pessoal fala Ficar uns 10 dias Fazendo um curso Em um lugar muito top também Então já arrebenta o botão de se inscrever Para vocês acompanharem isso tudo E a gente aprender várias coisas junto aqui, tá? Porque eu vou trazer essas informações Todas para vocês aqui no canal também Agora o João vai embora, né, João? Vai com Deus, tá? Obrigado Dá um recado para a galera aqui, pô Calma aí, ó Fala assim Se inscreve no canal Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o like E rebenta o botão Rebenta o botão Aê, garoto Já pega E já está pregando a serradura nova no embaixador Ô Luiz E as aulas de equitação vai rolar hoje? Vamos O que você achou da... Vou deixar? Hein? Se achou, vou deixar? O que você achou da apresentação do AB O dia que ele puxou a faixa lá no parque de posição de Rio Castro? Para quem nunca tinha apresentado, ele tocou bem Hein? Hein? Já tomou elogio do professor, já? Aí Na, cara? Começa bem Tem uns detalhezinhos ali Não Nós vamos aprender hoje, né? Se Deus quiser, se a chuva deixar, nós vamos aprender hoje Nós temos que correr atrás desse cavalo de pista para a gente levar nas pistas aí Tem que correr atrás É, ó É difícil Puxar a faixa para o canal, né? Eu vou... É assim, gente Nós estamos atrás de... Nós compramos a libra Pensando já em fazer um animal já melhor De pista mesmo Porque se fosse comprar um pronto Quanto que é um cavalo pronto? Para só chegar e botar na pista, Luiz? Ah, é um cavalo para competir em alto nível hoje mesmo Para já ganhando, você vai pagar 100 mil no cavalo Ufa! Aí não dava, né? Morta! Prefiro Prefiro fazer em casa, né? Fazer em casa Fazer em casa também Foi a minha ideia Por isso que a gente comprou a libra aí Começar a nascer nossos potrinhos Como criador, né? Exatamente Pegar um cavalo pronto E apresentar é muito fácil É Quero ver você Realizar um cruzamento Esperar o tempo Porque a gente sabe que é uma luta Para esperar a nascer Depois de nascer Cuidar Cuidar Domar E apresentar e ganhar Ai, que é foda Essa brincadeira Não, essa brincadeira Que o Luiz falou É o que? É no mínimo No mínimo Quatro anos Quatro anos No mínimo No mínimo Né? Porque Vamos supor que você começou a criar agora Aí você vai ter que idealizar o cruzamento Cruzar o macho com a fêmea Aí é um ano, mais ou menos Para nascer Depois que nasceu É mais três anos Cuidando Até chegar na hora de domar Para chegar e apresentar Ou seja, no mínimo Quatro anos Por isso que vale a pena Inscrever no canal Que nós vamos mostrar Toda essa história De criação aqui Para vocês E os meus peões Eu vou formar em casa também Você está entendendo, Luiz? Entendi Aqui, olha Aqui vai apresentar para nós Para citar o abê? É O abê, o marimô, o andalude É, olha O sonho é chegar lá na nacional Estourado, né, abê? É, parada Terminar de ferrar um engaixador aí Ô, Luiz Depois eu quero te mostrar Nós vamos passar uma escova nele Ele está querendo dar umas garfeiras, moço Chuva Ai, foda Aí eu fiquei com medo de ficar andando E pisar ele, entendeu? Pode acontecer Mandei lavar minhas mãos, tudo Eu vou te mostrar Deixa o Luiz Finalizar o andamento O ferrajamento aqui Nós vamos passar a perna ali depois também Muita coisa para acontecer nesse vídeo Não é, velho? Ó, aberta o botão Aí, Luiz Foi no jeito, né? Olha o sapatinho lá Dei, que to Vamos lá para nós Chega lá percinho Enxapado Tadinho, pé Vamos mais colado nele? Não É, está frisando, né? Está sujindo, né? Eu também Está frisando até a escova Está sujindo Está no barro puro Olha a crina dele A crina dele vai desistir Você vai ficar feio mesmo Não adianta lavando Bota sem poeira Você está doido Do outro lado está pior, viu? Bem pior Você está doido Eu acho que vou ter que passar a raspadeira Trás de lá Cadê a raspadeira? Eu não estou sabendo Mas ficou bonito o sapatinho Não ficou? Está doido Vai lá pisar Quando pisa na rua, né? É E é pizza, né? Como é que a gente falou para a galera? Olha só, tem que estar sujo Não tem base, não Nossa senhora Eu achei que é mais fácil, inclusive, lavar, né? É Jogar água nisso Não é? Jogar água Porque Mas vai dar para montar Depois de jogar água? Não vai, né? Só zumbi Bom de boca? Tem não Você quer um ruim mesmo Você quer um ruim? Zumbi Pega ela Vamos na pampa Pode ser, ué Pode ser? É até melhor para você Pegar a dificuldade primeiro Porque Aí vai ter aula, e agora? Vai ter aula Como que eu vou te falar? Hã? Um cavalo que já sabe fazer o exercício Mesmo você dando aquele comando perfeito Ele passa Um cavalo que não sabe Se você não comandar certinho Ele não passa Entendi Aí você aprende Aí vai ficar bom Fica bom, não, filho? Pode ser essa água, né? Pode, fica a vontade De ver água de mina Mano, não tem base não, véi Tá muito chuva Sujaço Agora nem pode ter um novo, véi É, você vai limpar ele Vai deitar tudo de novo Suja tudo de novo Vai deitar, não vai adiantar nada Ah, pronto Um garanhal Ó, beijo Oi? Vou em soltar Esse lugar Que tem a cerca de arambos farfados Ou arambos nisso Igual ali, assim Tem outro animal do outro lado Você tem essas carraduras tudo, né? É, ele tá ficando só na régua Lá no chope Tá suave Porque você sabe, hein? E a bê? A cor ali Tem um arranco A carradura vai longe Pois é Aí não adianta nada Galera Não limpa não, tá? Nossa, olha a poeira Tá aparecendo na cama Tá? Tá? Tá, ué Oi, que... Você tá doido Embaixador Ô, Luiz, o que você acha? Vai pegar altura, véi? Vai Vai Você acha, Luiz? Isso aí, né? Vai Ah, então... Imagina, fazer esse trabalho todo Cuidar desse poder de novo Pra chegar com... Com... Na hora, não dá Três anos de trato Pra você chegar no negócio Não dá Num cariba Não dá altura Noi Chora, não chora? Tem uns cavalos famosos aí Que não deram, não Você tá sabendo? Tô sabendo Mas não pode nem comentar Se não dá problema É Vamos ver que o ventre A ribeiria aí Não deu altura, não Nossa Ó o meu Ó o meu Ó o meu O que tá falando Isso é o Luiz Fernando Não é o Pepe, não, tá? Pepe tá calado Eu não sei ter nome, não Pepe tá calado Pepe tá caladinho Pepe tá caladinho Você tirou a poeira do carro Olha o meu Eu tô tirando o poeira do meu cavalo Luiz Fernando Veterinário, viu? Veterinário Cavalo bem a cara Falei nome não, gente Vai aí Pega esse vídeo pra assistir Não, mas porque não é um não São vários Que acontece E acontece, gente E acontece Não tem o que fazer, não Não tem como, é É orgânico, né? Tem cara É igual a gente mais alta A gente mais baixa Mas qualquer problema que der Quem falou foi Luiz Fernando Luiz Fernando Vocês pegarem pra assistir esse vídeo Com a arroba dele Vocês procuram lá Fazer aquele sorão vitaminado Pro bichão que tá engrossando Que tá ficando bonito, hein? É Também tá Hein? Tá Você tá doido O pessoal alojou ele andando aí Ah, não tem nem como alojou não Tá andando Ficar um bom Ficar um bom cavalo de sela No mínimo, né? Ah, já tá bom Ficar melhor Ficar um bom cavalo de rio Casca Falaram, viram, pedir pra mandar Rapaz, lá na rua O pessoal falou assim De que Na verdade Passei na rua Tava o meu tio E o pessoal assim Que cavalo esse? É filho de quem? Não sei o que Ele chegou Mais quentão na rua, né? Tava com fogo bom Pisando Pisando Pessoal daqui do Casca Gosta de picada Gosta Gosta mais picada Gosta mais Gosta mais Se quiser cobertura aí Só entrar em contato aí Com o Pedro Abey Que vai vender as coberturas O dinheiro é meu também Comissão de venda Comissão de venda Então beleza Troca com ele, Pedro Os gastos, tudo Eu vou trocar Não, eu tô fora Quer assumir os gastos aí? Não Começa pagando o ferradão, hein Começa pagando o ferradão Olha o sorinho aqui O sorinho baratinho também Aqui, Luiz Arrumei o acordinho aqui A acordinha tá aqui, moço Olha Ah, você quer usar a acordinha Que vai colocar o soro Pra coisar? Não, eu pensei que tá falando Que eu pensei que tá falando Essa acordinha aqui Nossa, véi Putz, grilo no você também, véi Pensei que tá falando Presta atenção nas coisas, moço Gostando do embaixador? Deu engrossado no pescoço Tá engrossando mais Não tá mais nele, né, véi Foda que esse negócio Dessa garfeira aqui Tá me dando dó Se eu for montar nesse cavalo Desse jeito aqui Mas o que tá fazendo É que tá fazendo Pois é, tô precisando Fazer uma baia nova, véi Tô vendo isso já Uma baia nova Pensando em fazer um telhado Igual eu fiz ali, ó É que é uma baia lá atrás Que aí é bom Fica dois cavalos É, acho que não Coberto É É uma boa, né Boa Aí, galera, ó Tive essa ideia aqui agora Fiz o seu baia lá atrás Não é bom? Faz igual aquilo ali, ó Põe a água no pucinho E não gasta dinheiro Porque eu vou usar As madeiras aqui mesmo É Vamos fazer? Vamos Então fechou A galera ali se herrando Agora já vai Faz tipo um negócio De botar o suporte Com vocês Pra vocês não verem Isso O suorinho já está no Tá, vou ali pra você furar o suro Que é Pega lá na farmácia Um álcool pra nós Álcool? Vamos pegar também Galera, ó A gente vai aplicar também Um robô forte É Um suplemento de vitamina B Alquim Pra desinfetar ali Embaixador E depois vamos Mandar o suor pra mim Pra mostrar pra vocês Como é que faz É bom você já ver Seu álcool aqui Não pega covid O cavalo não vai pegar covid? É isso? Que você está falando aqui Ao vivo? Passa álcool Use álcool Use álcool Use álcool Use máscara E tome vacina É isso E rebenda o botão Se você liberar aqui um pouquinho Acho que entra mais fácil Não, entendeu? Não Óbvio, você é bonito igual eu, hein Véi Que salidade Meu olho é mais verde que o seu, hein Doido, ó É, acho também aqui Ué Você é bonita, né? É, sou bonito, né? Xalau, cabelo Não, velho O peso dele engrossou demais Você está doido Está melhorando devagarzinho Arco Para pegar aveia Aqui é naipe O PPC já pega aveia? Já, você não está assistindo os vídeos do canal, não? Teve um aqui que eu peguei sozinho O Maurício Fernandes é melhor que eu, né? Pegou danada da que é naipe Só doido Deixa eu deixar rolar Enquanto isso Nossa Um dos maiores piões do Brasil Eu sou melhor As maiores promessas de peão do Brasil Eu sou melhor Vai lá buscar a água pampo Porque agora tem aula De equitação É não, meu patrão? É Inclusive Nós estamos precisando Fazer uma aula também, aveia Sabe de quê? De tabuada Não é? É ou não é? Hein? Por quê? A aveia ruim até mais Pergunta aí para ele Não é difícil, vai Vamos ver aqui, ó Sete vezes oito Não, fala aqui para mim Sete vezes oito Depois Olha lá, velho Hoje é sábado Tem base nele, não? Hoje é sábado Sábado não pode responder a tabuada, não É, segunda Galera, o seguinte Presta atenção Nós temos dois vídeos por dia aqui Um às onze e quinze Outras cinco e quarenta e cinco Próximo vídeo do canal A gente vai postar a nossa aula de equitação com Luiz Fernando Para vocês Então vocês vão ter a oportunidade Aprender bastante coisa com a gente aqui também Então aproveita e já arrebenta o botão de se inscrever Deixa o like E ativa o sininho, tá bom? Nós vamos fazer a aula Na melhor égua da fazenda Que nem balão Lá, 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 lança Até o próximo vídeo Rebenta o botão Lá, 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 lá,